Vem aí a nossa jornada dos investidores, uma semana cheia de conteúdo para você que busca alavancar o seu retorno no mercado financeiro, seja em day trade, seja seguindo estratégia no gráfico diário voltado ao string trade, seja na carteira de investimentos, seja nos estudos acompanhando a nossa visão frente ao que vem para 2021 e as oportunidades que a gente está buscando no mercado. Para você que quer saber mais e está buscando alavancar os seus estudos, vem participar dessa semana repleta de conteúdo, uma semana cheia de conteúdo que nós vamos trazer exclusivamente para quem tem interesse em aprender. Do dia 1º de fevereiro ao dia 5, de segunda a sexta, todos os dias às 8 da noite, além de toda a programação do canal, teremos também a semana Jornada dos Investidores. Para você ter acesso, para você se inscrever e adquirir o bilhete, a sua vaga dentro desse evento 100% online e gratuito, é só clicar no link. Sensacional esse vídeo de chamada, sensacional esse vídeo de chamada para a nossa semana Jornada dos Investidores. A semana vai acontecer do dia 1º ao dia 5 de fevereiro agora, tá galera? Semana que vem já, tá? Conteúdo para vocês aí, diariamente, daqui no canal, de segunda a sexta, a gente faz a live de abertura, a live de fechamento aqui, acompanhando o mercado, acompanhando as movimentações de Boves, os principais ativos, mais esse conteúdo que vai vir aí do dia 1º ao dia 5, às 8 horas da noite. Se inscreva, tá? O link está na descrição aqui desse vídeo que nós vamos falar agora de Magalu. Magalu, sim, estudo rápido com o Magazine Luiza, a Magalu, Magasola, a Emiglu, em MGLU, enfim, chama do jeito que você quiser esse papel, que eu acho um dos papéis mais interessantes da Bolsa de Valores, tá? Já surfei bastante onda com esse papel, tá? Já aproveitei muita movimentação, tanto na carteira de investimento quanto na carteira de swing trade, tá? E eu enxergo aqui, tá? Uma possível oportunidade para a gente nos próximos dias. E eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo, mas claro, não interprete que eu estou trazendo aqui uma recomendação, ou que a gente está trazendo uma análise para você comprar ou vender determinado ativo. Toda decisão no mercado financeiro deve ser tomada da frente ao seu perfil, respeitando as suas estratégias operacionais, respeitando a sua carteira de investimento ou de swing trade, respeitando a sua composição de carteira, fechado? Eu me chamo Lucas Pena e juntos agora nós vamos estudar o movimento da Magalu, trazendo aqui alguns conceitos da análise técnica. Agora há pouco, acabei de fazer o vídeo da Nelgrid, tá? Ontem nós fizemos a Cash, no sábado fizemos da Cognam. Muito conteúdo para vocês aqui no nosso canal. Então se inscreva aqui, venha acompanhar, venha aqui também fazer parte dessa comunidade no YouTube que cresce a cada dia, tá? Pessoal, e ali no vídeo da Nelgrid a gente comentou que, pô, tem pouco candle, né? Tem poucos candle, o IPO da Nelgrid foi recente. Olha no caso da Magalu, olha só, dá para a gente escolher aqui o candle que a gente quer estudar, dá para a gente escolher o movimento. O Nelgrid é um pouquinho mais complicado, principalmente pelo gráfico diário, tá? Vamos lá. O que a gente tem aqui para a Nelgrid, galera? Perdão, o que a gente tem para a Magalu? Pessoal, eu amo me ligar esse horário que eu estou gravando. O que a gente tem para a Magalu, pessoal? A gente dá ênfase a essa movimentação, a essa região de preço. Eu dou ênfase a esse topinho dela, tá? E esse aqui para trás, da Magalu. Nós comentamos, né? Ela estava aqui animada, na sexta-feira, bela movimentação, rompendo aquele topinho que a gente queria e recebemos muitos mensais durante as transmissões, tanto a de abertura quanto a de fechamento, a galera pedindo ir de olho na Magalu. Todo sentido, não faz sentido para vocês? Olha que bela alta, tá? Me diz aí se você está comprado na Magalu, está de olho nela, está fora como eu e de olho nela para a possível entrada ali também. Qual é a sua visão para a Magalu, para o varejo? Ou não? O Lucas, eu não tenho Magalu, mas estou de olho, eu estou comprado em minha vareja, eu estou de olho na Beto. Me mostra aí, me conta aí um pouco sobre a sua estratégia, tá? Já que eu estou aqui contando para vocês qual é o meu estudo aqui na Magalu. O que eu falava? O que eu mencionava, galera? O que me deixava com o pé atrás aqui para entrar nela é porque? A movimentação de três dias. Se fosse um dia só, talvez, esse rompimento, eu poderia talvez montar uma entrada aqui e buscar aí, replicar essa perna passada para cima aqui com esses três dias. Mas, 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 se fosse um candle só. Mas não, são três dias dela subindo, testando uma região, passando um pouquinho para cima e testando, teoricamente, uma região de preço. O que eu gostaria que o papel fizesse? Mas, claro, claro, né? Querer não é poder. Eu gostaria que ela ficasse aqui de lado. Deixa essa média móvel de 8, é de 20, chegar mais próximo do preço. O rompimento aqui seria o nosso ponto de entrada. Até porque aí eu iria duplicar esta perna aqui para cima, que, aliás, não seria para cá, porque eu não estou considerando aí o candle de hoje ainda, tá? A nossa visão seria o papel ir lá, vir aqui, né? Pegar um fundo para buscar ter uma região acima da máxima história que está marcado lá nos R$28. Hoje andou bem. Abriu tomando pancada para cima, andou bem e devolviu o movimento fechamento. Chegando com quase 1% de queda. Mas eu ainda vejo oportunidade nela, tá, pessoal? Eu ainda vejo oportunidade nela, porque, inclusive, ela deixou um candle de volta. Agora, para testar aquela região que era antes, resistência, agora passa a ser, aqui na minha visão, suporte. A região de suporte, vamos ver se ela mantém, se ela fica aqui quietinha nessa região de R$25. Espera essa média móvel de 8, média móvel de 20 chegar. Lembrando que eu estou estudando o gráfico diário, tá? O gráfico diário dela. Gostaria de ver ela aqui de lado. Aí sim, deixar algum candle, algum ponto de entrada aqui, seria ali o meu momento de buscar aqui uma oportunidade no papel. Claro, tem outros requisitos que eu gosto de olhar, que é o tamanho do candle, que é um candle robusto, com pouca sombra, volume financeiro, médias móveis dando suporte. Que, no momento, com as médias móveis embaixo, ó, elas estão servindo para suporte. Se o supermercado vier para cá, nós temos ela aqui para servir como suporte. Enfim, vários pontos positivos que a gente vai buscar aqui no papel, para ver se cabe ou não uma oportunidade no gráfico diário da Magalu. E a visão seria mesmo, né? Ela poder buscar ou aqui a média móvel, perdão, ou buscar o topo histórico, a máxima histórica, ou até mesmo buscar a região de 100% de Fibonacci marcado um pouquinho mais para cima. Cenário positivo para ela, tá? Vocês também estão de olho, galera? Enxergam também esses pontos positivos na Magalu? Vamos trazer o gráfico semanal dela. Aqui, semana passada, foi um movimento maravilhindo, né? Para quem opera gráfico semanal, ó, aqui já está o ponto, né? Foi, voltou para a média móvel de 8, ó, olha lá, ela tocou, na verdade, né? Na verdade é que ela tocou, o rompimento seria na entrada na semana passada, segunda-feira, pegou, bateu ele, pelo menos na sexta-feira já bateu na meta, né? Seria, ou hoje, né? 26 e 34, e ali você teria os 160% lá em cima. Mas, isso aqui eu observando e montando a estratégia. Perna de alta passada, a correção veio para a média móvel de 20, para pegar esse movimento aqui agora e bateu na meta no gráfico semanal. Então, no gráfico semanal, perna passada, objetivo completo. Porém, essa semana a gente pode estar estudando a movimentação da semana passada. O candle da semana passada, ó, o candle da semana passada é um candle interessante, um candle robusto, parte da média móvel de 20, com volume financeiro, tem? Tem, está na média, ó, está na média o volume financeiro. Porém, é aguardar os próximos movimentos dessa semana para ver se fica acima da máxima da semana passada. E aí a gente pode pegar aqui mais um movimento de alta. Podemos até, né, replicar essa perna aqui para trás, ó. Vou pegar essa aqui, vem até a máxima, ó, e eu volto para a média móvel de 8. Ali seria o ponto de saída, podendo trazer Magalu até a região dos 31 e 15, para marcar o 100% de Fibonacci, tá? Eu estou usando a ferramenta de projeção de Fibonacci, e eu estou replicando o gráfico semanal, ó, esta perna de alta, podendo o mercado fez a correção, e agora que está querendo deixar um candle de partida, e aí eu estou replicando essa perna para cá. Então, o cenário no gráfico semanal, se eu olhar essa perna maior lá atrás, faz sentido. Se eu olhar essa perna curtinha, o objetivo já foi alcançado, tá? Essa perna curtinha, o objetivo já foi alcançado. Estou dando ênfase a perna lá de trás, tá bom? E no gráfico diário, eu queria, gostaria de ver o papel agora descansando nessa região de topo, para depois fazer esse movimento. Ou seja, o cenário é autista para ela, que inclusive eu sempre mencionei durante as transmissões, live de abertura e fechamento, o quão a Magalu se mostrou resiliente, o quão a Magalu se mostrou forte frente aos seus pares. Enquanto você tinha lame para baixo, você tinha via varejo, canal de baixa, tomando pancada para baixo, enquanto você tinha também a Beton, fazendo essas movimentações de baixo. Ou seja, enquanto você tinha seus concorrentes fazendo zigue-zagues e movimentos descendentes, perdendo média, tomando pancada para baixo, você tinha a Magalu trabalhando praticamente em uma região lateralizada. Perdeu as médias, beleza, perde a média móvel de 8 para a média móvel de 20, como a maioria dos seus concorrentes. Mas olha lá, ela praticamente não perde a média móvel de 72, ou fica ali brigando por ela. Então esse é um ponto positivo, que demonstra a força da Magalu. Agora tem sim essa região de topo, testou, região de resistência, rompeu, para mim agora volta para servir como suporte. Claro, se amanhã ela estender essa queda, média móvel de 8 para a média móvel de 20 pode ser um ponto de suporte. Formação de fundo, deixando algum candle robusto, um candle bacana aqui para cima, pode ser o ponto de entrada. E aí também a mesma visão para replicar essa perna através do fundo marcado em cima das médias. Fico de olho, aguardando e esperando a oportunidade da Magalu, que por enquanto aqui ainda não veio a oportunidade para mim. Essa é a visão que eu tenho para a Magalu, galera. E aliás, quero te convidar para a semana, jornada dos investidores, onde a gente vai falar um pouco mais sobre as estratégias que eu tenho na carteira de swing trade. Quero compartilhar com vocês através dessa semana, e o link está na descrição. Outro ponto, já que a Magalu é um papel que está negociando há um bom tempo, o que a gente pode olhar também, galera? Exato, parabéns. O gráfico mensal, pessoal. Dá para a gente olhar o gráfico mensal. E a gente repara no gráfico mensal, que ela está fazendo um movimento lateralizado, esperando a média móvel de 8 chegar. Está chegando a média móvel de 8. Está chegando. O rompimento aqui pode ser também, deixar aqui mais uns dois meses ela de lado. Deixa essa média móvel de 8 chegar, um rompimento aqui para cima. A gente pode ter toda a projeção dessa perna para cá também, no gráfico mensal da Magalu. Só que eu preciso pelo menos da média móvel de 8 mais próxima. A média móvel de 20 também, mas só da média móvel de 8 chegar mais próxima já é interessante. O gráfico mensal, nesse todo esse movimento lateralizado, ela nem trocou a média móvel de 8 ainda no gráfico mensal. Olha que legal. Que legal. Então esse foi o nosso estudo da Magalu. Compartilhe comigo qual é a sua visão para o papel, o que você está de olho, qual papel você está aí de olho do setor. E se você também está de olho na Magalu, ou se você já portou na Magalu, ou já entrou com ela depois desse movimento da semana passada. Interaja conosco, se inscreve aqui no canal para acompanhar todo o conteúdo que a gente traz aqui diariamente para ficar por dentro de todos os movimentos aí do mercado. Muito obrigado a todos. Bom descanso e a gente se vê amanhã. João Lucas vem às 8 e meia da manhã com vídeo para vocês, olhando os principais movimentos ali do índice, marcando os seus estudos. 9 horas da manhã tem live com o Julio. Ele traz ali os movimentos, os principais movimentos e também as principais estratégias. Às 10 eu entro na live em CTM, tá bom? E depois na par da tarde, às 4 e 15 a gente faz a live de fechamento. Muito obrigado a todos. Valeu. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like. Fui! Vem aí a nossa jornada do... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.